A C.M.T.V Todos os dias aqui neste helicóptero. E lá em baixo vai estar a Sofia Pissarra com total mobilidade para chegar junto da notícia assim que ela aconteça. Mobilidade total, proximidade. Chegarei a todas as ocorrências em poucos minutos. Reportagem imediata, todos os dias, de manhã, no Despertar C.M. Para além da cobertura aérea de Lisboa e do Porto e da mobilidade total que uma equipa de mota vai possibilitar nas duas cidades, no Despertar C.M. pode ainda contar com toda a informação de meia-meia hora ou sempre que se justificar. Atualidade nacional de proximidade com a marca Correio de Amanhã. Mas no Despertar C.M. não se escoça na informação. Todos os dias vamos estar bem dispostos, com apanhados que já estão feitos e garanto que vão surpreender e muito. Aqui não manda, aqui não manda. Mas como é de manhã que se começa o dia, também trouxemos a Raquel Henriquez. Com ela vamos fazer exercícios muito práticos que todos nós podemos fazer para estarmos mais em forma. Em forma. Vai ver que em poucos minutos vai ser muito fácil para si fazer exercício físico. E claro, eu vou estar aqui em estúdio, que é o meu terreno. É o nosso terreno. Pois. Tu viste o que acabou de acontecer? Tu ainda agora estavas no ar. E já estou em terra. O Despertar C.M. é assim mesmo. Começa às 7, termina às 11, eu venho de lá de cima para o pé de ti. Para o pé de mim. E eu aqui fico à tua espera, porque o Despertar C.M. é o primeiro programa português que é feito em... Helicóptero. Aplausos